Oi galera, essa é a nova série de estudos bíblicos para jovens. Neste universo da adolescência, jovens querem ser importantes. Mas pode ser cristão e ser importante ao mesmo tempo. Quer saber? Vem comigo. Jovens cristãos, jovens quem vocês estão imitando. Virou normalidade em nosso meio ver jovens influenciados fortemente pela mídia. O Deus desse mundo exerce uma forte influência através de bandas de rock, novelas, filmes, entre muitos artifícios para que as pessoas banalizem alguns comportamentos que não condizem com a palavra de Deus. Que tudo vire uma normalidade. Assim fez também a serpente com Eva. Influenciou para que ela comece do fruto da árvore. Mas olhem que interessante após a serpente ter tentado Eva. Ela teve a seguinte reação quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Era atraente aos olhos e além disso desejável para dela obter discernimento tomou do seu fruto. Comeu e o deu a seu marido que comeu também. Gênesis 2 verso 6 Vejam que Eva foi seduzida pelo que os seus olhos viam e além disso desejou obter discernimento. Hoje acontece a mesma coisa. Os jovens primeiramente veem algo que possa ser legal. Como por exemplo fazer parte da turma da popularidade da escola. E são atraídos por verem que possa ser legal. Além disso desejam obter algo, no caso a popularidade. Além disso, são tão corrompidos por esses pensamentos que dão esses frutos a outra pessoa. Ou seja, assim como Eva comeu o fruto e deu também ao seu marido. Os jovens influenciam a outros jovens para seguir o mesmo caminho. Infelizmente isso não só acontece com os jovens do mundo mas também no meio cristão. E então eu te pergunto, qual está sendo a sua influência na vida de outras pessoas? Você tem influenciado as pessoas serem como os famosos? Que se vestem legal tem um comportamento rebelde. Ou você tem influenciado as pessoas serem como você seguidor de Cristo? Cede-me aos imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11 verso 1 A sua vida deve ser um exemplo para todos os que te cercam. Primeiramente você deve ser como Cristo. E para que você tenha o mesmo caráter. Dele é necessário dedicação e principalmente praticar a palavra de Deus. Há um jovem na Bíblia que nos ensina muito. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4 verso 11 Percebem que não adianta você ser somente um jovem que vai de sábado e domingo na igreja. O que importa é que você seja um exemplo em todas essas coisas. Na palavra, no procedimento ou olha a prática dos ensinamentos, no amor, na fé e na pureza. Quando você possui um comportamento assim, você não precisará ficar falando para as pessoas. Siga o meu exemplo. Porque eu sou imitador de Cristo. Não amados quando você tem um comportamento desses você sem perceber. É um exemplo para muitos e eles ficaram incentivados para ter as mesmas qualidades que você tem em Cristo. Por isso seja um exemplo de jovem não pelo que você veste, nem pela marca da camisa que você usa, mas sim pelo caráter de Cristo que atua em sua vida. E assim sem perceber, você será um canal de benção para que muitos jovens conheçam a plenitude da comunhão com Cristo. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal e ative as notificações. Deixe o like e compartilhe. Até a próxima!